Oi Marcelo, bom dia. A gente tá exatamente no local, Marcelo. Aqui tem um ginásio de fundo, o helicóptero caiu aqui, ó, bem onde tem essa graminha aqui, ó. Tem a grama e tem um pouquinho de terra aqui do lado, então a gente vê que foi exatamente aqui. Tem o ginásio, aí tem casas aqui perto e a gente também tá perto da escolinha. A gente quer entender direitinho o que aconteceu, né? Muita gente assusta quando vê uma cena dessa, vocês devem tá acompanhando aí agora o vídeo do momento que esse helicóptero caiu. Uma coisa, a gente tem que reconhecer quem tava pilotando. A gente não tem informações de quem tava pilotando, mas foi bom piloto, conseguiu ainda pousar aqui nesse descampadinho, né? É um lote que tem aqui. E eu vou conversar agora, né, um pouco mais técnico aqui com o Jorge Ferreira. Ele é presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico. Doutor, bom dia. Primeira coisa, tava vencida a licença dessa aeronave, então não podia nem sair do chão, né? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, de fato, a aeronave talvez ela estivesse em manutenção e dentro disso daí, então, né, ela deveria passar por uma vistoria técnica especial pra fazer uma liberação, deveria passar por esse procedimento de manutenção para que então pudesse fazer o voo. Então, realmente, não seria recomendável que ela voasse tendo o seu certificado cancelado ou então suspenso. Pode ser, então, que fosse no momento da pane, pode ser que esse piloto e copiloto, não se sabe quantas pessoas exatamente, foi tudo muito rápido, caiu, já retiraram a aeronave daqui, saiu tudo muito rápido. Pode ser, então, que estariam fazendo voo de teste? Sim, pode ser um voo de teste ou voo de experiência e, graças a Deus, né, ele conseguiu autorotacionar, fez uma manobra muito bem executada e pousou num lugar aqui relativamente pequeno. E não temos notícias de vítimas a não ser realmente um grande prejuízo material. É um grande prejuízo material, porque se tem uma coisa que é cara nessa vida, é coisa de aviação, gente. Agora, Marcelo, quando a gente fala em automóveis, geralmente a gente olha a quilometragem e olha o ano de fabricação. Doutor, como é que é? E quantas horas de voo tinha em média? Era uma aeronave mais nova ou não? Era uma aeronave ano 2007. Você precisa verificar as cadernetas, né, para descobrir quais são, quantas horas ela teria... Bom, hora disponível ela não tinha, né, porque, afinal de contas, estava com a manutenção vencida. Agora, uma aeronave, você sempre olha por horas de voo, você sempre olha por ciclos, entendeu? Então, não importa o ano da aeronave, desde que ela esteja com a manutenção em dia e obedecendo um programa periódico de treinamento, de manutenção e detalhe, essa manutenção deve, ao contrário de automóvel que você leva em qualquer oficina, as aeronaves, elas precisam fazer manutenção apenas em oficinas que sejam certificadas pela Agência Nacional de Aviação Civil e também pelo fabricante do equipamento. O que a ANAC diz, o que a SENIPA diz de situações como essas? Como é que fica essa... Agora deve haver uma investigação, né? Sim, nós teremos uma investigação. O SENIPA vai tomar as providências, né, mesmo a aeronave tendo sido retirada do local. Isso vai ser averiguado. Com certeza, a Agência Nacional de Aviação Civil, através da matrícula da aeronave, vai estabelecer o proprietário, o operador, e também vai tomar as suas providências administrativas. Ou seja, vai procurar saber onde é que a aeronave está, por que que ela decolou, e quem, em tese, teria dado autorização para aquela operação. Tá certo. Perguntas aí do estúdio, Marcelo? Eu estou impressionado com esse vídeo, né? O momento ali, ó, o vídeo que a gente está mostrando. Não enche a tela dele, Rodrigo, por favor. Esse aí, ó. O momento que uma pessoa filma. Se a pessoa pegou o celular, já começou a filmar o helicóptero... Foi bom piloto, né, doutor? Provavelmente, provavelmente, estava antes, ô Juliana, já identificando alguma falha. A pessoa consegue sair andando. E, graças a Deus, o piloto, realmente, dentro das circunstâncias do local que nós estamos vendo aqui, ele conseguiu executar a manobra de emergência, independente da pânica que ele tenha tido. Então, assim, por essa manobra, né, quer dizer, não pelo voo em si, que nós ainda vamos... Quem ainda será levantado, quem deu a sua autorização, qual a motivação do voo, mas que, realmente, ele pousou muito bem e ele está de parabéns. É, Marcelo, a gente até brinca, viu, quem já foi aluno de aviação ou quem foi algum curioso aí voltado para aviação, para helicópteros, especialmente, tem até uma brincadeira que o pessoal faz, que o helicóptero é o seguinte, a definição dele, né, doutor? A gente estava até brincando aqui. É um monte de peça voando junto, só querendo voar separado. É brincadeira, mas a gente tem que lembrar sempre da responsabilidade. Até porque, casas em volta, e a segurança do próprio piloto, do copiloto também. A aviação não é brincadeira, né, doutor? Graças a Deus, a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. E, para você verifica, né, qualquer coisa que envolve aviação causa uma comoção muito grande. Então, se fosse acidente de carro, você não sabe quantos acidentes você tem na cidade por dia, você não sabe quantas pessoas morrem, mas basta um evento aeronáutico acontecer que, de repente, isso daí chama uma atenção muito grande. E pode ter certeza que esse evento aqui, em Goiânia, repercutiu em todo o país, porque isso também reflete uma cultura de segurança, porque todos querem saber o que aconteceu, quais foram os motivos para aprender com isso, para evitar que isso volte a acontecer. Agora sim, estamos em uma área densamente povoada, mas mesmo assim, o importante é aquilo, ninguém se machucou. Marcelo, doutor, muito obrigada pelas informações. Marcelo, com você aí no estúdio, ó, Marcelo, quando você estiver andando, viu, olha sempre para cima, viu? Tem que tomar cuidado. E a Juliana é experiente com o helicóptero também, já fez inclusive aulas aí, né, Juliana? Valeu, obrigado. Juliana Pertini.